Né Geraldo, gente, falei! Sai agora dessa rocha! Fora! 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 Não se preocupe com nada Geraldo! Né? Aê, Geraldo, boa! Vem pra cá, mano! Vem, Geraldo! Traz o balde aqui e você pode ficar na rocha É, Geraldo, na rocha? Tô indo É isso aí! Quem é o Geraldo Fofuchão? Vem cá, bigodinho na testa Tá indo bem Cuidado pra não machucar o bumbum Foi! Show de bola, Geraldo! Aproveite o seu momento nessa rocha Confortável, né? Sai daqui, seu cachorro Que cachorro é? Não sou cachorro, não! Né? 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 Eu vou comer tudo